Voltamos com o CBN Campinas 11h23 e a região de Campinas atingiu a marca de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. Quem traz as informações é Stephanie Naidar. Bom dia Flávio Paradela e Lilian de Souza. A região metropolitana de Campinas atingiu a marca de 1 milhão de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. O número foi ultrapassado nesta segunda-feira, quando o total de pessoas vacinadas nos 20 municípios que compõem a RMC estava em 1 milhão 31 mil 679 no final da manhã, segundo dados do governo estadual. Quase 50 mil doses foram aplicadas somente neste final de semana na região. Do total, mais de 680 mil correspondem à primeira dose e mais de 340 mil à segunda. Portanto, quase 350 mil pessoas estão com o esquema vacinal completo contra o coronavírus em toda a RMC. No estado de São Paulo, já são mais de 15 milhões de vacinas aplicadas, sendo 10 milhões e meio da primeira dose e mais de 5 milhões da segunda. Os dados estão disponíveis no vacinômetro, que aponta em tempo real quantas pessoas já foram imunizadas em cada dose. A ferramenta também informa quantas doses foram enviadas aos municípios. Basta acessar vacinaja.sp.gov.br barra vacinômetro. Flávio e Lilian.